Música O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nessa tarde de quinta-feira, aconteceu um acidente na Via Calfisher. Um garoto de 15 anos perdeu o controle da bicicleta quando descia pela Avenida Marcílio Sequeto. Ele caiu na Via Calfisher. Nós conversamos com o Márcio, que estava no local e presenciou o acidente. Segundo informações, ao passar pelo local, o adolescente que estava descendo de bicicleta pela Marcílio Sequeto, não obteve êxito em frear o veículo que estava dirigindo uma bicicleta, vindo a cair aqui na rodovia Calfisher, vindo se chocar violentamente contra o solo. Aí ao passar pelo local, vimos várias pessoas, ajudamos a amparar o trânsito e socorrer a vítima até a presença do resgate. Então ele não foi atropelado, realmente foi uma queda de bicicleta? Aparentemente tudo indica que não houve veículo com dano, nada. Foi simplesmente uma queda acidental de bicicleta. Nós conversamos também com o Sargento Aloísio, da Polícia Militar. Boa tarde. Apenas providenciamos a sinalização para a proteção da vítima e dos demais usuários da via, tendo em vista que é uma via de um trânsito muito intenso. Então o principal procedimento foi justamente tratar de sinalizar o local para evitar um outro acidente. A criança que sofreu a queda acidental já foi atendida pela unidade do resgate do corpo de bombeiros, comandada pelo cabo Edson, e já está dando entrada agora no pronto-socorro com alguns ferimentos. A gente espera que não tenha nada grave. E por se tratar de uma queda acidental e não ter o envolvimento de um outro veículo, a via já está sendo liberada para o tráfego normal. O garoto foi socorrido pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, com escoriações pelo corpo e também ferimentos no rosto. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Brasil